Música Carlos de Mascarenhas Carneiro, mais conhecido como Carlinhos Carneiro, nasceu em Porto Alegre. É músico, compositor, jornalista e escritor. Líder e vocalista da banda Bideu Balde, lançada em 1998 e que continua em atividade até hoje. Também é fundador da banda Império da Lã. Eu minto que eu sou de Cachoeira do Sul. É só para pegar entrevistas que vão começar direto da minha procedência. Eu minto desde sempre que eu sou de Cachoeira do Sul. Às vezes eu minto que eu sou de Bagé também. E eu minto justamente porque eu gosto do interior. Eu acho que... Eu morei em Cachoeira do Sul por três anos e eu acho que ali foi a minha formação, um pouco da minha cabeça. Foi muito importante para mim ali. Foi onde eu fiz as minhas amizades mais longas. São as dali, apesar de eu ainda ter as da infância como amizades da infância, mas eu considero eles, os meus amigos da infância, como familiares. E os de Cachoeira não, são os meus amigos mesmo. Parece que são os discos que eu escolhi, sabe? Não os discos que eu ganhava. Então, parece que os meus amigos de Cachoeira são como, sei lá, aquele primeiro do ultra de rigor que eu comprei pelo meu próprio gosto. E são amigos que eu cativei e que mantenho até hoje. Então, eu me considero cachoeirense. Eu nasci em Porto Alegre, nasci chorando moinhos de vento e fui para São Paulo com uns 84, 5 anos. Eu tinha 5 anos, fui para São Paulo, daí eu voltei para Porto Alegre com uns 9 anos. Morei em Porto Alegre até os 11, 11 eu fui para Cachoeira e voltei de Cachoeira com uns 14, 15. E era a época da adolescência, assim. E daí morei aqui em Porto Alegre até então e daí voltei para São Paulo com a banda já, já, com a Bidel Balde. Em 2001, a gente morou lá durante um ano inteiro. E aí voltei para Porto Alegre aqui. Eu acho que vou continuar fazendo esse bate-volta aí porque funciona na minha cabeça muito bem. É bom, a gente vai para um lugar e daí sente saudades da sede e aí voltar para o lugar. Essa coisa do exílio faz bem para a criatividade também. A gente passa a conhecer outros caminhos, vai caminhando por outros lugares e ativa o oxigênio, o cérebro. E a gente acaba voltando. Quando volta, acaba tendo coisas novas para misturar com as nossas e eu acho interessante isso. A música, ela foi entrando aos poucos. Eu sempre gostei bastante de música, mas nunca foi minha paixão principal. O que eu sempre gostei mais foi o cinema, a coisa que eu mais gosto na vida. É ver filme, ficar horas pensando sobre filme, lendo sobre filme, pensando a respeito disso. Já trabalhei em cinema também algumas vezes e foi uma das coisas mais prazerosas da minha vida. E realização de sonho também. E o cinema sempre foi a primeira coisa. Eu tive uma banda no colégio. Bem lá em Cachoeira, a gente montou uma banda dentro do quarto de um amigo nosso, que é a baterieira no armário do cara ali. Que era a Banda Banda ou Banda Idem. Se se inscrevesse embaixo, podia ser só banda e dois risquinhos. Aí, essa foi a minha primeira brincadeira, mas já era uma coisa de sair inventando músicas. Aí, em Porto Alegre, quando eu voltei para Porto Alegre, a gente montou uma banda que era a Efebia Ateniense. Primeiro, existiram os Caspudos, que era uma junção de todo mundo que tinha caspa na nossa sala de aula. Então, a gente botava a lista de todo mundo. Eram 20 pessoas na banda. Todo mundo era Caspudo naquela sala de aula. E depois, a gente montou a Efebia Ateniense, que era uma sobra dos Caspudos, com umas letras um pouco mais sérias, mais brincalhonas também. E daí, foi uma banda que durou um bom tempo, uns três, quatro anos. Só que a gente nunca tocou ao vivo, nunca fez nada. A gente gravou várias demos, várias coisas. Mas nunca lançou, a gente tinha muito medo, não pensava em organizar-se como banda, ou não se via assim como uma banda oficial e pronta. Mas a gente gosta bastante daquelas músicas. E sempre que a gente se reencontra, esses amigos que faziam parte da Efebia, a gente sempre... Quando é que a gente vai se encontrar e gravar aquelas músicas direito e relançar isso daí? E finalmente lançar, mas não. E depois, durante a faculdade, eu fazia um fanzine que se chamava Revista Z. Era um fanzine megalomaníaco, a gente chamava, porque ele se achava revista. Então, a gente lançava e a gente fazia umas festas. E a festa de lançamento do nosso fanzine era um acontecimento lá na PUC e na Famecos. Todo mundo ia nessas festas, juntava milhares de pessoas em cada festa. E a gente botava as bandas dos amigos para tocarem. Bandas como a J.K. Bach, que era a banda que eu mais gostava, assim, que era barulheira, loucona. E a Groove James, que depois ficou conhecida. E também o pessoal da Vitrola V8, que era uma outra banda. E eu queria fazer um filme. Eu queria... Estava me dando com o pessoal do cinema também, além da revista, do fanzine. Estava me dando com o pessoal da cena do Super 8, de Porto Alegre, dos anos 90. Principalmente o Cristiano Traium, o Cristiano Zanella. O Zanella é meu amigão, assim. E tinha outros amigos também envolvidos nisso daí. E uma hora rolou uma vaquinha de todo mundo comprar uns rolos de Super 8 para fazer seus filmes. E eu fui lá e casei uma grana e fiquei com uns rolos de Super 8 e queria fazer um filme. Só que eu tive a ideia de fazer o processo meio inverso. Eu queria criar músicas. Porque o Super 8 não dá para trabalhar com a banda sonora. Então eu queria criar uma música que fosse a banda sonora do filme. E a partir das letras e das músicas, eu criaria cenas que iam aparecer. Eu queria começar pela música. E a música ia ser o som do filme. Então eu chamei o pessoal da J.K. Bach, da Vitrola V8, para ensaiar comigo e criar essa trilha sonora do filme. No primeiro ensaio, a gente criou dez canções. Cinco delas fazem parte do repertório da Bidel Balde até hoje. Então nesse primeiro ensaio, a gente inventou canções que a gente se deu conta que eram muito boas e bem melhores do que para uma trilha sonora de um filme. Eu desisti de fazer o filme naquele ensaio. E a gente inventou toda a Bidel Balde naquele um ensaio. A gente saiu dali falando, nós vamos a ternos, nós vamos fazer tal coisa. A gente vai misturar New Wave com rock pesado. E com indie e coisas desafinadas, que nem Pavement e Velvet Underground. A gente inventou toda a Bidel naquele um ensaio, que não era para uma banda, era para uma trilha sonora de um filme. E daí que começou a coisa. Daí que a música realmente... Daí eu tinha os parceiros também que estavam querendo, a gente querendo usar as coisas que a gente aprendia na faculdade de comunicação para uma banda. Eu fazia os releases e faço até hoje os releases de toda a parte de assessoria de imprensa da banda. Tinha o publicitário, tinha o RP, tinha tudo isso dentro da banda. E a gente colocou em prática muitas dessas coisas e foi muito rápido com a Bidel e daí que deslanchou. Eu sou um filho do Quentin Tarantino, não sei. Acho que eu sou dos anos 90 ali, minha adolescência foi nos anos 90. E é muito, já é muito natural. Acho que eu sou da primeira geração, para quem já é muito natural, a gente imaginar que a arte são diversas coisas, diversas camadas de coisas que a gente tem que fazer e se divertir. Eu sou muito experimentalista com relação a tudo. Na hora de escrever, eu procuro ser o mais coloquial possível, para não tentar rebuscar uma coisa que eu não vá dominar. Na hora de fazer música, eu procuro... E aí, nisso daí, eu experimento dentro da minha pobreza e quero fazer ela crescer, assim. E misturar todas as coisas. Eu tenho certeza que a capa de um disco e o videoclipe são importantíssimos para uma música, hoje em dia. Isso talvez não fosse tão importante há um tempo atrás. E hoje em dia está ficando cada vez mais o jeito de conversar com o seu público no Facebook é talvez hoje mais importante do que o videoclipe. Então, vai mudando essas coisas. Então, para mim, a ligação entre a literatura, o cinema e a música sempre existiu, principalmente nessas três artes. Eu, infelizmente, não domino a pintura, não domino a fotografia. Eu gosto e tenho o olho para isso, mas não domino e não é uma linguagem com a qual eu sei dialogar. Mas na literatura, no cinema, na música, eu já acho que essas três coisas andam perfeitamente juntas. Tanto é que eu pensava num filme que começasse a partir da música, ao contrário de pensar num roteiro e tal. Eu queria criar o roteiro a partir das músicas. Então, para mim, essas coisas já são extremamente juntas. Não é uma vontade de querer fazer tudo e de querer dominar tudo. Para mim, essas coisas já acontecem naturalmente juntas. E eu acho que a gente vai fazendo as coisas que a gente é. A gente é uma instalaçãozinha andante aí, se a gente quiser. Na hora de lançar o meu livro, que eu lancei no ano passado, eu não conseguia pensar assim... O nome do livro é Uns Troços do Só Mascarenhas. E o Só Mascarenhas, eu digo que é parapsicografado por mim. Me desculpem, os parapsicógrafos aí, mas não é não. É só uma brincadeira. Sou eu mesmo, escritor. Mas isso daí é uma criação de um personagem também, que é para lidar com o personagem. Eu queria ter bolado um documentário de eu indo visitar o Só Mascarenhas em Asseguar. Eu tinha pensado em toda uma coisa. Isso daí ainda pode vir à tona. Mas na hora de bolar um livro, eu também penso na coisa de misturar as mídias. Isso não é... Acho até feio quando o cara já se diz multimídia. Isso daí deixa para os outros de fora falarem. Eu acho que o cara só tem que gostar de fazer as coisas. Tem que ser naturalmente... As coisas devem ser soltas, que a gente vai buscando. Pescando salada de fruta, pegando as frutinhas mais gostosas. A minha família é de Bagé. E eu tenho um trauma na minha vida. Que é... Quando eu era criança, eu morava em Cachoeira, eu tinha um videogame, queria comprar as fitas de videogame em Ribeira. Meu avô trabalhava em Ribeira. A gente foi visitar o meu avô em Bagé. E ele trabalhava em Ribeira. Daí eu achei que a gente ia até Ribeira. E lá eu ia comprar um monte de fita de Nintendo. E... Daí a minha tia disse... Não, vamos para Asseguar, que Asseguar está muito bom agora em Asseguar. Tem de tudo. E agora está, mas não em 91. É, em 91 era só uma rua, assim, com armazém, com um monte de coisa de queijo, doce de leite, boas, como são boas as coisas do Uruguai. Mas naquela época não tinha as fitas de videogame que eu queria. E mal tinha perfume para a minha mãe, assim. Então, foi um trauma para mim. Então, para mim, Asseguar sempre teve no meu... Teve uma mitologia própria para mim. E eu gosto bastante. Daí tem o filme O Banheiro do Papa, que se passa também ali nas redondezas de Asseguar. Passa por Asseguar, se não me engano. Então, por estar sempre ligado ao pessoal de Bagé, através da minha família. E depois eu fiz amigos que vêm de Bagé também. Então, eu sou muito ligado ao Bagé também. Então, sempre acabo mantendo um papo com Asseguar, com Dom Pedrito. Com, sabe... Essas coisas todas vão ficando aqui na minha cabeça. Eu sempre vou gostando bastante dessas palavras. Então, na hora que eu fui dar um lugar para o Só Mascarenhas estar morto, vivendo em Asseguar, foi justamente por causa disso. Para brincar com esse meu trauma. Porque é um ótimo nome de cidade. Esse negócio do Só Mascarenhas, o nome vem do... É bem simples, na verdade. Meu nome é Carlos D. Mascarenhas Carneiro. E eu assinei sempre na Revista Z, que era o nosso fanzinho, eu assinava Carlos Carneiro ou Carlinhos Carneiro. E um dia, uma tia minha, a tia Tita, que estava muito orgulhosa do sobrenome Mascarenhas, que ela disse que era tão mais nobre do que o sobrenome Carneiro. Aí ela disse para mim, por que que tu nunca assinas o Mascarenhas? Eu disse, não te preocupa, tia, na próxima eu vou assinar Só Mascarenhas. Aí eu, pá, para aí, mas esse nome Só Mascarenhas fica sonoro. E depois, com o tempo, ainda teve um amigo meu, o Lúcio, compadre meu, padrinho da minha filha, que ele veio me lembrar sobre a família dos... É, o Silva Só? É, o Silva Só, que é dos donos do Estaleiro Só ali. E eles tinham uma empresa chamada Só e Companhia, que é o melhor nome de empresa do mundo. E aí, quando ele falou isso, eu tive uma certeza. Uma vez eu estava tocando em São José dos Campos, em São Paulo, e um cara disse, ô meu, que fim levou o teu fotolog, os teus textos. Nem sei se esse cara já conseguiu comprar o livro agora. Mas aí, enfim, quando eu mostrei para uns amigos meus, o Contreiras, Marcos Contreiras, que é um ator, eu mostrei para ele esses textos, e ele disse, cara, isso é demais, por que tu não publica isso de alguma forma? E aí, blog é uma coisa que eu nunca consegui ter, assim, nunca consegui manter. Daí eu resolvi fazer uma página no Facebook, e aí eu dei o nome de Só Mascarenhas, retomei o nome de Só Mascarenhas. E uma galera começou a seguir. Quando eu vi que já estava mais ou menos organizado no Facebook, eu vi que dava para fazer um livro, que já tinha material suficiente para me botar num livro. E aí eu separei e botei num documento ali, uns troços de Só Mascarenhas, que era para mim da página. Daí eu resolvi criar essa historinha dele ser um escritor e tal. Aí eu fui inventando esse personagem. Já tenho material para um outro livro, do que sobrou já, do que eu já tinha. E já tenho um projeto com mais dois escritores, o Marcelo Benvenuti e o Cristiano Bastos. A gente está fazendo um projeto de um livro de rock. Vai ser um livro chamado 23 razões para amar o rock. E a gente vai... São misturas de texto jornalístico com texto de ficção, com notas enciclopédicas, uma coisa bem almanac de experiências que nos fazem amar o rock. Por exemplo, eu vou falar do show do Bert Baccarat, que eu fui, que foi maravilhoso. E eu apertei a mão do Bert Baccarat e tudo mais. E eu vou citar como uma das razões para eu amar o rock. Ao mesmo tempo que esse pessoal parece ser mais descolado da necessidade de vincular a arte a uma coisa política, a uma coisa exclusivamente séria, também há, hoje em dia, muito mais do que existia, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, discussão política. Ela está viva, hoje em dia, no nosso dia a dia. A gente, inclusive, às vezes, lamenta isso, porque está demais, está todo mundo cientista político formado pelo Facebook. E, ao mesmo tempo, ou a gente acaba tendo que se posicionar de alguma forma, mesmo assim. Eu acho que esse maniqueísmo, essa necessidade de se dividir de direita e esquerda, inter e grêmio, essas coisas, homem e mulher, essas coisas ainda existem, mas eu acho que estão cada vez mais sendo colocadas em xeque. A questão da sexualidade é uma questão que passa por aí. A juventude hoje, e assim espero que seja, e que elas continuem sendo criadas dessa forma, já estão cada vez mais conscientes de que não precisa haver essa separação de gênero completa, assim como se prega por aí, como se prega que, senão, você vai ser apedrejado na rua e vai apanhar e tudo mais. Não, isso vai acabar. Não é possível. Já vai ser considerado desumano. Daqui a dois meses. Tem que ser. Não pode ser de outra forma, para que as pessoas consigam conviver. senão vão ter que matar muita gente. Por mais que a arte, hoje em dia, não seja necessariamente, tenha uma opinião política hoje necessariamente, ela não consegue fugir de nada disso. Eu, quando estou falando de amor, às vezes, eu sei, cá com os meus botões, que tem uma sacanagenzinha ali do que eu estou falando. Eu, quando escrevi uma música como... Mesmo que Mude, eu já fui surpreendido pela interpretação dela de diversas formas. Eu mesmo já interpretei ela de formas diferentes durante, no meio de um show. Eu escrevi ela falando de um amor, de um homem e uma mulher se separando. Lá pelas tantas, no meio de um show, meu pai tinha falecido e eu me dei conta do quanto eu podia estar falando sobre a falta que eu sentia do meu pai e sobre como esse amor que eu sinto com o meu pai vai mudar. E, daqui a pouco, quando teve o acidente da Boate Kiss, essa música foi lembrada para ser usada como na homenagem que a gente fez lá em Atlântida, no Planeta Atlântida, justamente para os sobreviventes e para dizer que sempre seria amor. Então, era uma questão da impermanência. Nós temos uma escolha estética que se posiciona, de alguma forma, ideologicamente também. Digo nós, a geração. Não estou falando só da Bideia. Mas eu sempre acabo também querendo... Faço uns discursos absurdos no meio do show, e acabo sempre falando, prezando pelas liberdades pessoais, prezando por algumas coisas. Então, eu também acredito muito nisso daí. E, nas nossas músicas, tem também disso também, de falar, de prezar pelas liberdades pessoais, de quero mais me divertir, eu quero mais a gozar. E acho que isso é um posicionamento político. A palavra rock, para mim, tem um significado, acho que bem diferente do que para todas as pessoas. O rock, para mim, significa justamente... Na minha cabeça, a palavra significa uma coisa diferente do que significa para quase todo mundo. Todo mundo vincula rock and roll. Rock and roll, estilo musical, que, para mim, talvez tenha morrido em 56. E eu acredito, talvez, o rock and roll, talvez tenha sido, não sei se em 56 caiu aquele avião Cuba de Holly, mas em 56, o Elvis Presley se tornou o rei do rock, e foi quando eu acho que daí os brancos cooptaram aquilo ali e acabaram com o rock and roll, transformaram aquilo ali em música pop. O que os Beatles fizeram, tudo isso é trabalhar com a música pop, é botar o pop para fora, não é necessariamente rock and roll. O posicionamento do pop, a partir do rock and roll, é rock. É o cooptar as coisas, é usar de diversas linguagens. O Beast Boys, nos anos 90, quando era uma banda de hardcore, se transformou em uma banda de rap, misturando com soul, e com reggae, e com samba. Isso é, para mim, uma banda de rock. A Ultraman, no Rio Grande do Sul, é, para mim, uma banda de rock. A comunidade ninjitsu é, para mim, uma banda de rock. Eles fazem rap, eles fazem funk, eles fazem outra coisa, mas aquilo, para mim, é rock. O rock, para mim, é eu convidar o Borguetinho para tocar numa música da BD, e ele foi lá e gravou com a gente numa boa, e é nosso amigão. E daí, ele gravou umas duas faixas, e uma ficou guardada lá, num canto, e a gente não sabia o que fazer. E aí, a gente foi montar essa música, esses dias, e a gente, ah, mas está faltando alguma coisa. Eu chamei o grupo de rap Rafuage, lá de Esteio, que é o grupo que está mais despontando no rap gaúcho agora, despontando na cena nacional, e agora, hoje, eles estão na Europa, fazendo a primeira turnê deles na Europa. Daí, eu chamei o Rafuage para gravar junto com a gente, eles fizeram um rap. E daí, para mim, é a coisa mais rock do mundo. Chamar o Borguetinho, o Rafuage, numa música em que a gente está tocando uma coisa meio jazz funk, assim, da BD, não tem nada a ver com a BD Obaldi, e é uma coisa extremamente rock, a gente usar várias coisas. Eu acho que o rock é uma atitude. Mas não vamos vincular essa coisa assim, do rock é uma atitude, eu sou roqueiro, vou quebrar esse armário, mamãe. Não é isso, o rock é uma atitude, acredito que estética, um posicionamento, de curtir as coisas, de estar ligado. Chico Science, para mim, é rock, entendeu? Estar ligado ao mundo e trazer o mundo e misturar eles com as suas influências, isso, isso, para mim, é rock. E esse rock me interessa. Admito que o rock, hoje em dia, ele está muito fraco, tem pouquíssimas bandas de rock, tanto no Brasil, quanto no mundo, despontando de rock mesmo, assim. E há muito tempo, eu não me interesso muito por coisas de rock, existe muito metal, é uma cena forte, isso que é interessante, que é forte, e é rico. Existe, sei lá, essas coisas em indie, dance, mistureba, as coisas, isso tudo entra no mundo do rock também, mas não é uma coisa exclusivamente rock, assim. Portanto, eu acho que a gente tem que abrir mais o leque e acreditar que o rock é mais coisa, para a gente continuar dizendo, não cair naquele lugar comum de dizer que o rock morreu. O rock and roll morreu em 56. A gente já está quase chegando em 20 anos de BDE e a gente ainda não conseguiu nem comemorar os 5 anos ainda, a gente nunca comemorou nenhuma data, mas a gente sempre teve lá uma data, que é a do primeiro show, que é o 10 de dezembro de 98, foi o primeiro show, então, agora vai fazer 17 anos, no dia 10 de dezembro. Mas a gente nunca conseguiu comemorar essa data. Faz muito pouco tempo que eu me dei conta do quanto já tinha rolado tanta coisa legal, faz um ano, dois anos, assim, que eu me dei conta. Bah, já faz 15 anos, bah, eu já lancei 4, 5, ou 7 discos, bah, olha só, fiz um livro agora, bah, consegui, participei de um filme, participei de sei lá o quê, um monte de coisa, sabe, faz muito pouco tempo que eu me dei conta que sim, já temos um legadinho ali para ficar feliz ali na hora de ir para o banheiro ler o jornal. Continuo fiel aos mesmos princípios lá daquele começo, continuo não me mexendo para diversas coisas, continuo não me acomodando e parando para fazer uma determinada coisa, continuamos primando juntos, na Bideobaldi principalmente, a gente continua primando por ser diferente, por não ir pelo caminho mais óbvio, a gente vai fazer uma balada, a gente não ir para o melosão do amor só babaca, a gente faz o melosão do amor babaca também, mas no meio a gente bota uma piada que ninguém entende, que só a gente entende e está tudo ótimo. Ah, está ali, ali está a nossa coisinha, a gente bota um instrumento desafinado no meio que só a gente vai ouvir e entender, mas pelo menos ali é a nossa coisa. Não é que eu diga que eu vá parar, não é cinco anos, é com quarenta anos. Eu tenho na minha cabeça já uns dez anos isso daí, que com quarenta anos, que falta uns quatro anos para mim, eu vou querer fazer diferente. É uma decisão minha, não sei se eu vou conseguir nem como, mas eu vou querer fazer diferente, vou querer assumir um outro ritmo, aí a minha filha já vai estar com nove anos e espero que até lá eu já esteja bem mais próximo dela do que eu consigo estar hoje, que eu não consigo estar muito próximo dela hoje. E a partir dessa época eu quero que eu sentar o tempo assim um pouco e fazer diferente, de repente fazer só show de teatro, entendeu? Não fazer show em boate, é isso que eu quero dizer mais ou menos. Eu não quero, não vou querer tanta movimentação. hoje eu penso isso. Eu não sou um cara com muita ambição, eu não tenho essa loucura pelo dinheiro, pela estabilidade, para daqui a pouco estar tranquilo, sei lá o quê. Eu acredito que uma das coisas que o meu pai me deixou como ensinamento foi que a gente vai continuar sempre tomando murro na cara o tempo inteiro até o fim e vamos estar sempre, a diversão é ficar sempre pulando esses, driblando esses murros e se esquivando e indo adiante porque é inevitável. Eu quero cada vez mais me emocionar com as coisas que vêm de fora e que me inspiram a criar de forma diferente. Hoje eu vendo uma cena que está acontecendo em Porto Alegre, por exemplo, de manifestações principalmente na rua, de tomar o lugar público, dessas coisas, isso daí, vendo as bandas surgindo, tocando ali de graça na rua com uma tomadinha lá enfiada no outro lado da rua, essas coisas me deixam muito emocionado e me bate assim, que massa, está surgindo uma nova cena artística, uma nova coisa, essas coisas nos inspiram. Então, quando eu ver isso nascendo agora me deixa muito otimista com relação ao resto, ainda vou ver mais umas três, quatro cenas dessas surgindo, espero. e isso é a grande sacada. Eu acho que se eu bolar uma estratégia agora, se eu bolar um santo grau agora para mim, daqui a duas viradas de onda, já mudou tudo, cara, e eu vou estar ultrapassado e eu sei que eu não vou ser assim. Eu sei que até lá eu vou estar me atualizando, eu sei que até lá eu vou estar mudando, eu sei que há 15 anos atrás eu era bem mais machista do que eu sou hoje, hoje eu tanto cada vez mais me policiar e ser contra isso daí e isso já é uma mudança, talvez o meu santo grau de 15 anos atrás era um santo grau ah, eu quero ter uma modelo e uma praia na Croácia e hoje em dia não é isso que eu quero, eu quero cada vez mais, mas não, eu acho que há 15 anos atrás na verdade era mais semelhante ao que eu quero hoje. Mas eu acho que a gente vai mudando mas eu quero ter sempre queijo no balaio para ir me adaptando, e me divertindo com tudo isso que vai surgindo na volta. e aí queijo no balaio 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 queijo no balaio